E eu não duvido que eles possam trazer algo, não só em jogo, como também em escolha de campeões fortes o bastante pra passar em cima da Invictus. Precisa jogar como o Jesse falou pela vida. Então, a Fnatic vai trazer um jogo forte e a Invictus vai ter que se superar dessa vez. Pois é, então vamos ver se a equipe da Invictus vai se superar, se a Fnatic vai continuar com o ritmo que mostrou contra a equipe da Cloud9. Piques e bans na telinha pra vocês, Invictus Gaming, Fnatic, a Invictus vem do lado esquerdo, do lado azul, vai ter o first pick e a Fnatic vai fechar as escolhas. Até agora, Azir, Tankench e Shen banidos por parte da Invictus. Foram muito bem executados esses campeões pela equipe da Fnatic, mostra a zona de conforto de alguns dos jogadores. E a Fnatic mantém aqueles bans padrão do lado vermelho, tira o Mordekaiser, tira o GP e tira a Elise. Deixaram a Lulu passar, porém a Invictus vai pra Kalista. Interessante a Kalista como primeira escolha, não acho que a Fnatic escolheria a Kalista, pelo menos não numa primeira rotação. Mas com o Banjo e a Elise também não vejo outros tantos first picks disponíveis. Claro, tem a Lulu ainda e a Fnatic agora vem de Kennen e Rek'Sai. E olha só, o Reckless acabou de jogar uma partida de Kennen, atirador. Eu acho que eles vão surpreender e tirar o Kennen da mão do Reckless dessa vez. Pois é, o mindgame da equipe da Fnatic já vai sendo aplicado. Eles fizeram isso no segundo jogo do dia e repetem agora. Agora, lembrando que esse Kennen no Mundial já apareceu tanto como atirador, tanto também nessa rota do topo, também na rota do suporte. Exatamente. Então, acaba sendo ali bem versátil, vai aparecer em diversos lugares. E a equipe da Fnatic tem esse mindgame, agora esse jogo mental pra cima da equipe da Invictus, que tem agora a sua segunda rotação. E o importante dessa escolha de Kennen agora é que a Fnatic ganha muito sem a Invictus denunciar algum counter pra esse Kennen. Se pegar algo ou indicar uma composição contra esse Kennen de iniciação, se for uma rota do topo ou meio, vai pra The Carry e vice-versa. Então, é interessante esse pick, a não ser que a Invictus também pegue algo que fique na dúvida. É difícil dizer o quanto a Fnatic vai ganhar em cima disso. Mas a N, ele sim não mostra muita coisa, mas já é ali uma coisa forte. Sim, mostra a rota inferior sendo bastante forte, mas não denuncia a composição ainda, então a Fnatic agora vai ter que denunciar um pouquinho mais da Z. Perfeito. Então, agressividade por parte da equipe da Invictus, a N vai ter o atordoamento, um Tibres, um Onda Sônica, que pode fazer um bom efeito também. E, de certa forma, a N vai estar protegida, vai ter ultimamente ser a Calista, vai tentar tirar alguém, no caso tirar o seu companheiro, o suporte, né, que deve ser essa N, depois de uma jogada mais agressiva. E agora é a vez da Fnatic com escolhas, é o momento do Feblin e do Reckless. Vamos ver agora o que o time da Fnatic vai escolher, o que eles vão trazer pra essa segunda rotação de escolhas deles. O ponto desse Kennen ser uma escolha surpresa é que, nesse momento, eles vão ter que mostrar muito de onde esse Kennen vai. Porque, beleza, eles podem deixar escondido, atirador e rota superior, mas com a composição que eles têm, eu não vejo muito sentido pra, novamente, o Kennen ser atirador. Eu já não via sentido na primeira, não vejo sentido nessa segunda. O que a Invictus vai fazer agora é simples, vai pegar um top laner que possa lidar bem contra esse Kennen, que, na minha opinião, a maioria vai tranquilo, não tem muita dificuldade pra jogar contra o Kennen na rota solo. Tanto é que, ontem, o Suas fez um jogo de Kennen que morreu nove vezes, acho que ele ficou 0-9 na partida que ele fez de Kennen. Então, mostra como é frágil. O Darius é uma escolha forte contra ele. Então, acho que a Invictus não tem tanto problema em escolher, agora, um campeão pra realmente jogar contra esse Kennen. E, como dê o exemplo do Darius, seria forte contra qualquer escolha que a Fnatic fosse trazer. Então, é uma escolha bastante segura. Será surpresa agora? Será que a gente vai ver aí esse Aço? Será que a gente vai ver também esse NAR? É a última rotação pra equipe da Invictus agora e falta justamente a solo lanes. Falta justamente o meio e a rota do topo. Vamos ver o que é que eles vão acabar trazendo, então. Cinco segundinhos pra equipe da Invictus confirmar. E eles mudam para Olaf, mas ainda não confirmam. E agora sim, Olaf e também o Iaço aparecendo na equipe da Invictus. Curioso, né, esse Ola que apareceu agora, sem saber se realmente vai vir um Darius do outro lado. É, por emoção, mas eu não acho que rola. Já tem por ali o Brown. Tem emoção demais, tem emoção demais esse jogo. Então, Timo também não, né? Seria algo bem distinto. E, provavelmente, ali seria o caso de ou ser atirador ou ser topo. Então, é surpresa demais, talvez, pela Fnatic, né? Eles vão ficar em dúvida do que vão escolher ainda, pelo que parece. E, Chep, a decisão é bem importante nesse caso, porque define muita coisa do jogo. E, de novo, mesmo tendo a escolha agora, né, pro Rune, ou o Reckless, a gente vai saber agora, tudo tem que ser pensado bastante. Só porque você sabe o que tem do outro lado, não quer dizer que vai ser fácil você escolher algo contra. Às vezes você não tem tanta opção do que escolher. E a Vênix sendo cogitada, ou seja, a Kerem top. Pois é, se Kerem realmente, como o GSM estava falando, tem toda a cara de topo, mas não vai ser. Ou não, mas não vai ser. Tá aí, uma endgame acontece e a equipe da Fnatic traz mais uma vez o Kerem para as mãos do Reckless. Tinha a cara de topo, se desenhava como topo, assim como no segundo jogo do dia, se desenhou como suporte e acabou sendo atirador. E, de novo, nas mãos do Reckless. Bastante interessante. Vamos ver agora o que a Fnatic tem pra trazer nessa composição. Mudou um pouco o que eles estavam no outro jogo com o Kerem e atirador. Mas eu acho que, dessa vez, eu não sei se surpreende a Invictus. Acabaram de mostrar isso hoje. Sim. Perde a força do pick surpresa que eles tiveram contra o time da Cloud9 no primeiro jogo do dia. Aliás, no segundo jogo do dia, no primeiro jogo das duas equipes. Em todo caso, fechadas as duas composições, eu acho que a Invictus está com um time bastante forte. Eu acho que eles têm bons caminhos de jogar contra essa equipe da Cloud9. E eu estava aqui estudando as possibilidades dos jogos, de confronto e de desempate. A chance é de ter pelo menos um desempate. Ainda não dá pra saber entre quais equipes. Vai depender desses próximos confrontos. Mas pelo menos um desempate é a chance de ocorrer. Pois é. E está aí a nossa câmera exclusiva, então, filmando a equipe da Fnatic e o Rune. É um dos grandes nomes dessa equipe. A Fnatic joga bastante ao redor dele. E ele se destaca com toda certeza, tanto na ICS quanto aqui. E aí, GSTV, as duas composições completas. Você já deu a sua opinião, mas alguém sai na frente? Na minha opinião, a Invictus está bem servida nessa composição pelo fato deles terem um Yasuo. Ou seja, quando você tem um mid laner de dano físico e também um solo laner, um top laner de dano físico, você não tem dano mágico na composição. A única fonte de dano mágico é a N, mas não dá pra contar. Então, eles têm uma composição toda de dano físico. Porém, a Fnatic não tem nenhum super tanque no time deles. Não tem uma linha de frente muito forte pra fazer muita armadura e resistir a esses campeões de tanto dano físico. Então, eu acho que a iniciação do time da Invictus vem muito forte. Cacau junto do Huck são os dois jogadores, os dois campeões que funcionam muito bem em sinergia. Muita iniciação também por parte do Kidd e por parte do Kidd. Então, é um jogo pra sair bom pro time da Invictus, se eles conseguirem executar certinho o que eles têm, se eles conseguirem passar do early mid game e começar a cair em lutas em equipe contra o time da Fnatic. Vamos ver, tem muita coisa ainda em aberto. A Invictus ainda luta pela classificação, então tem que correr atrás. Com toda a certeza de STV, tudo é possível ainda nesse grupo. A equipe da Fnatic começou muito bem, começou com ritmo forte, fez um jogo implacável pra cima da Cloud9, mas agora é uma nova história. Olha, é um novo momento. A Invictus ainda quer a sua classificação, ainda pode garantir a sua vaga e vai buscar isso com toda certeza. Faz a invasão, assim como a Fnatic também fez. Vão colocar a sentinazinha em profundidade pra ter um pouco de noção dessas inversões e de posições ao longo do jogo. Pois é, né, chefe? Muita visão, pelo menos pra essa possível inversão, mas ainda assim há tempo no jogo pra que as equipes se locomovam, se direcionem exatamente pra onde quer ir. Até porque o Olaf, por exemplo, do Zitai, já vem descendo, então eles podem sim querer buscar essa inversão. E tem muitos pings também pra aquela região da selva, onde a equipe da Invictus acredita que tem a visão por parte da Fnatic. Então eles ficam por ali, vão rotacionando e olha que curioso. Nós temos três jogadores indo pra selva muito próximos uns dos outros, então não tem ali o perigo de nenhuma invasão ser surpreendente por nenhum dos lados. O Kiddes e o Kiddes aqui na rota inferior vão realizando aqueles Krugers. O Hulk vai apresentar pra cima do Febben, é o papel de um Yasuo no início, ele tem essa aproximação, tem um gap closer, então ele tem que sim fazer essa pressão o máximo possível. E é o que o Hulk faz pra cima do Febben, tenta causar um pouco de dano e forçar essa rota do meio logo de início. A Fnatic teve um jogo na sua estreia no dia de hoje, na segunda partida do dia, que foi muito rápido. E eles trazem de novo o Kennen. E com o Kennen no jogo como atirador, pé de velocidade. Ele precisa de novo de todo aquele impacto, de toda aquela rotação, porém a Invictus já viu isso acontecer. E com isso, Pepo, você acha que eles podem dar o contra-ataque, saber o que esperar do outro lado? É complicado porque foi um momento específico de mais vacilo do time inimigo do que um acerto tão grande da Fnatic. Eles tiveram espaço pra pegar aquele first blood em cima de um inimigo que tava desatento na rota do topo pra um gank. Nesse caso, a falta de atenção não deve acontecer pela Invictus. Então, fica mais difícil. Eu acho que nesse caso é um pouco mais complicado, sim, chefe. Esse Kennen encaixar melhor. Talvez nos próximos níveis, quando já tiver pelo menos ali nível 3, nível 4, aí podem acontecer jogados. Porque o Kennen tem as passivas, os acúmulos da passiva dele pra atordoar. Depois fica mais fácil pro Brown atordoar. E é outro atordoamento, então é muita coisa. Tem gang no topo. E olha o Reynover no portão de Zetai, causa bastante dano. Ele não tem flash, somente fantasma. Já foi gasto muito dano pra cima dele. Vai ser eliminação. First blood é da Fnatic. Fica com o Huni. Reynover em sincronia sensacional. E a Fnatic abre o placar. Excelente gang, chefe. O Reynover nem chegou a tomar dano, basicamente, ali. O Huni teve que tankar a torre, sim. Mas ele pega o abate pra Riven. Isso é essencial no começo do jogo. Você estava falando sobre o Kennen, mas a Riven, o que importa muito mais pra ela, é realmente ter esse passinho à frente pro snowball dela. Então a tendência é, a Invictus Gaming vai focar lá em cima agora pra não deixar o Huni crescer. O que alivia a pressão de outras rotas. E olha, só o Reynover pelo meio agora. Já foi pelo topo. Pode vir pra cima também do Rooker. Depois vai vir o campo gravítico. Já gasta o flash. Ótimo o zoning da Fnatic. E pra quem estava curioso, pra saber se o Ritmense é igual, é o que eles vêm fazendo. É, eles têm uma Rek'Sai, né? Eles têm muito espaço pra isso. O Renover tá abusando demais da possibilidade de conseguir ganks. E ele quer mais. Ele vai ficando ali bem de espreita pelo meio, buscando espaço pra um avanço. O Yasuo, ele usa os minions pra ir até o inimigo, atacar e voltar. Quando ele faz isso, é o momento de gank da Rek'Sai, né? Perfeito pra ela. Então, pode ser que o Rooker seja gankado já já pela falta do flash. E olha só, quem tá ali pelo meio, é o Lissin, esperando o momento. O Cacau vai se aproximar do Febben, que consegue um bom recuo. Inclusive, ele até voltou pra caçar mais dano ainda pra cima do Rooker. O Febben consegue ficar na segurança da torre. O Cacau encaixa a onda Sônica, mas ele não vai dar continuidade de jogada. Saiu muito bem o mid lane da Fnatic. Tá ali com os feitiços, né, Chef? Isso que importa pra ele, por enquanto. Tá bem, se precisar de um próximo gank. Então, tá tranquilo. O Rooker volta com bastante agressividade, né? Duas espadas longas no topo. Mas essa agressividade tem que ser medida ali de acordo com a sentinela e visão que ele tem. Tá sendo pressionado, então é difícil ele sair da zona da torre. E o Lissin busca, né, todo aquele espaço. Então, o que acontece? Azul sendo entregue ali para o Febben nesse momento. Perfeito. O Febben vai garantir, então, esse azul. Aumentar o seu potencial de ameaça na rota do meio. Ter o seu tempo de redução ali, de habilidades reduzida. E, claro, né, a fonte de mana um pouco mais tranquila para ele trabalhar contra esse aço. E a gente vai ver o que vai acontecer com esse azul da equipe da IG. Porque o Cacau não precisa. O Rooker também não tem mana ali. Ele pode entregar, claro, para o aço para diminuir o tempo de habilidade. Ou ele pode deixar até mesmo para o Zetai, quem sabe, entregar para o Kid no momento posterior. Agora não, porque demoraria muito para ele sair dessa rota inferior. Vamos ver o que a IG vai acabar fazendo ali com sua selva. É, até que o segundo buff da IG Vault tem um tempinho ali ainda. Mas a grande questão é que o proveito para o Zetai talvez seja até melhor. Ele que está em desvantagem no topo, né, chefe, contra uma Riven que já tem um abate. Os machados são imprescindíveis. Então ele vai farmando, vai farmando, causando dano contra os machados. E fica mais tranquilo. Só ele não avançar muito. Porque a possibilidade de uma Riven em nível 6 conseguir solar um Olaf é grande. Mesmo com o Ragnarok, se ela tirar bastante vida e usar ultimate, vai causar o dano, né. Não é nem questão do controle de grupo, sim o dano da Riven em excesso. Então não perdendo azul para o Rune, está tranquilo para ele. É o que pode acontecer. Tem gank acontecendo no topo. O Cacau dessa vez está mais próximo, chefe. Pode ser que ele chegue a tempo. Tem sentinela ali, mas a passagem da Trimoita não é a visão da sentinela. O Renovar já aparece e vai para a segunda do Zetai. O Cacau também chega. Agora é um 2 contra 2. Acaba a brincadeira. A torre foca para a segunda do Renovar. Ele apanha duas vezes. A equipe da Fenelic precisa fazer o deslocamento. O Rune utiliza o ultimate e joga todo mundo ali no máximo que pode. O Cacau faz a proteção. E a Fenelic não vai fazer o engage. Seria muito prejudicial embaixo da torre. Parou na hora certa, né, chefe. Normalmente, quando você está para fazer a ação, às vezes não dá para parar. A sorte da Fenelic é que deu. Porque eles tomariam muito dano. Verdadeiro. O Lissin estava ali do lado. Daria lente tão embaixo daquela torre. Seria muito, mas muito perigoso. O Renovar faz a mesma jogada. Vai para o topo. Já vem para o meio. Dessa vez o Rook tinha uma sentinela. Então está seguro por enquanto. Nada de gank. Apenas o abate lá em cima que foi para a mão do Rune. Tem que trabalhar a visão. É inevitável. A equipe da IG sabe que a Fenelic vai vir muito forte. Sabe que a Fenelic vai vir com muita velocidade. Tentar muitos ganks o tempo todo. Então esse trabalho de visão é imprescindível. E é o que eles vêm fazendo muito bem. Olha só como eles espalham em cada uma das passagens da selva. Sabe que a Rek'Sai pode chegar por lugares bastante inusitados. Então a equipe da IG faz isso muito bem. Vai tentando controlar a rotação. O fluxo do Renovar nessa partida. Enquanto isso o Kennen vai bem. O Reckless está seguro por enquanto. A primeira rotação ali de sentinelas dos suportes já aconteceu. No caso do Yellow Star ela dura um pouquinho mais de tempo. O que dificulta bastante dessa vida de Kennen e a Dequiar. E pelo fato do Kidd estar ali já com seu atordoamento. O Kidd está quase pegando o nível 6. Então assim que tiver essa habilidade ali fica difícil. Mas o Brown já volta. Normal nessa rotação. O Kidd busca um pouquinho de dano. Mas eu sei. É um Brown. Gastar o atornamento da Anne. Por mais que não tenha uma troca tão em breve assim. Acho que é desperdício de mana. Atacar um Brown. É uma maneira desperdício de mana. É triste. Porque ele não toma dano. É. Ele acabou recebendo até um pouco por ali. Vai ter que dominar as defesas. E já cria essas brechas. Tenta deixar a equipe da Fenelic mais desconfortável na rota. Tenta tirar um pouco dessa vida. E não deixar essa dupla. O Reckless relustrar a vontade de fazer jogadas ofensivas. Então sempre mostrando o que eles tem como parar. Hulk agora recebe o engage na rota do meio. O teammate do Febven. Vai causando bastante dano. Mas o Hulk consegue fazer o desvio. Enquanto o Yitzel Fenelic vai tentar a execução do roubo do azul. E consegue. Deixa nas mãos do Rune. Ele não tem mana. Mas é de unir o tempo de recarga. É. Mas quem tem mana. Muitas vezes não é o suficiente. O tempo de recarga é bom. E principalmente ele tirar de qualquer um membro. Qualquer um dos membros da Invictus ali já funciona. Que seria justamente para o Zittai. Que a gente estava comentando. O grande favorecido disso tudo. É. O único que aproveitaria 100% do buff ali. Sim. Não vai ter. Foi muito boa jogada sim. O Rookie fica recuado na torre. Parece que vai voltar para a base agora. A troca do Febven foi muito bem encaixada. E não para. Um segundo. O Cacau também não pode jogar em paz. Porque o Rune fica ali constantemente indo para a selva. Tentando achar uma brecha. Agora ele vai ter o meio da rota para poder farmar. Então se se aproximar o Zittai perde a troca. Então ele vai ficar só de longe pegando a experiência. E o caminho dos caçadores foi diferente. Enquanto que do lado do Cacau ele fechou o item da selva. E acaba de fechar o Guerreiro. No caso do Raynova ele preferiu primeiro trazer a Brasa de Bume. Trazer aquela vida. E o dano em área que ele vai causando ali. Com os sticks dessa habilidade. E não fechou ainda o seu item da selva. Ele está com a machete ainda. Então ele não tem um golpeado específico nesse momento. Foi para cima o Rune. Pode aparecer o Raynova. É o que acontece. Já vai fechando o Midnight D&G. Tem o Flash de Gasso. Joga ali para cima. Pode rolar a eliminação. O dano do Rune também é altíssimo. Mas foi eliminado. Enquanto que no bot saiu o Tibbers. O dano é muito alto. Se eu ver o All-Star. Duplo teleporte acontecendo. O Reckless usa o Ultimate. Tenta segurar o máximo que pode. Teve o Ultimate no Brawl. Levanta todo mundo. O Rune já garante a eliminação. O Zittai entra com a Ragnarok ligado. Já garante sua primeira. Pode continuar. O Rune garante um Double, Triple Kill e Quadra Kill do Rune. O que o Rune comeu hoje, chefe? Que jogada foi essa? Insana a jogada dele. Ele pegou um Quadra Kill no jogo. Quase impossível de se pegar na situação. Ele viu uma janela minúscula. E ele é grandinho para passar numa janela pequena. Conseguiu passar por ela. Morreu. Mas pegou um Quadra Kill. Brilhante. Ace da equipe da Feneric. Quadra Kill do Rune. Ele viu que poderia morrer. O que ele fez, amigo? Flash atordoou. Asas quebradas. Foi para cima de todo mundo. Quatro eliminações. E a Feneric fica 6x2. Tem Torre a seu favor. Tem Dragão executado. A Feneric com um momento de brilhantismo por parte do Rune. E olha, só ganha uma luta realmente agora aí, G. Se iniciar muito bem e muito rápido. Essa Riven subiu ali de 1 abate para 5 no jogo. Está muito à frente. Tanto é o caso que normalmente você vê a Riven com calma. Ela faz ali o brutalizador. Aí vai para a tentativa da Hydra. Mas já está com a espada GPC. A gente vai ver o começo da jogada, onde o Kiddies consegue focar a All-Star, toma dano, se recupera. O Rekles até dá esse desengage com a ultimate dele. Pega o Kiddies atordoado. Mas olha o momento onde o Rune chega. E olha o que ele faz com o Kiddie que tinha tomado a ultimate da All-Star. Consegue muito dano. E a gente vê ele perdendo a vida. O Rekles não consegue sobreviver. Mas olha o que ele faz agora. Ele vai com tudo em cima dos dois. Usa o Flash. E estava aproveitando do agro da torre em cima desse Olaf. E aí vem o Quadra Kill na tela. Realmente é uma jogada de pensamento muito rápido. Ele viu ali a possibilidade e rapidamente conseguiu executar tudo perfeitamente. Maravilhosa a jogada. Consegue uma boa vantagem. São 3 mil à frente agora do equipe da Fenerik. E muita força para o Rune. Ele tem GPC. Ele tem também o brutalizador. Já tem as suas botas jonianas na Lucidez. Então ele consegue fazer uma grande jogada no momento. Mas olha o Kakao na rota do topo. Vai ter gank para cima do Rune. Mas vem chegando também o Reinova. Vai ser um 2 contra 2. O Kakao ainda não saiu. Ele não mostrou a sua cara. Espera uma aproximação melhor. Agora sim ele vem aparecendo. O Rune já começa a troca. Chega também o Reinova. Joga o Kakao para cima. O foco é gigantesco. E está aí. Eliminado. Sensacional. A jogada da equipe da Fenerik. Que vai levar mais uma torre. É a segunda deles no jogo. O Rune está enorme. E é difícil trocar com uma Riven. Que escala tão bem no escudo dela. Com o poder de dano de ataque. Ou seja. Essa espada da GPC. Além de aumentar o dano dela. Constantemente o Rune tem esse escudo. Que por menos tempo que dure. São poucos segundos. Ainda assim ele consegue resistir mais nas trocas. Mesmo ele começando a desmantar. Jello está sendo pego de novo. Jello está sendo perseguido agora. Totalmente para cima dele. Perde metade dele aproximadamente. Consegue encaixar a bordeira do inverno. A equipe da Fenerik tenta isolar. Jogar para trás. A equipe da IG. Vai conseguindo uma certa vantagem no momento. Principalmente claro. Com as jogadas do Rune. Com o momento que ele cresceu bastante naquela roda inferior. E precisa utilizar isso. Principalmente aquele bonus de dragão. Que aumentou ainda mais o potencial de troca. E agora o roubo de vermelho. Nem espaço para o Rune. Se quer chegar perto do buff. Para ter aquela visão. Colocar uma sentinela. Boa jogada. O Raynova também. Que tem participação. No início daquele monstrinho. Que está no top agora. Ele deu um bom gank. O Rune fez boa parte do trabalho. Que dá essa vantagem enorme para ele. Ali na jogada embaixo. Mas já de 5 barra 1. 6 barra 1. Num gank muito bem feito pelo Raynova. A presença do Raynova lá em cima ajudou bastante. Mesmo o Rune sendo gankado. E aí vem a situação. De uma Fnatic 7 barra 2. Ainda bem que alguém pegou outra bátila na Invictus. Pelo menos para passar esse 1. E agora é muito difícil. Porque dragão já foi feito pela Fnatic. E eles estão avançando. Eles não fizeram só o objetivo do dragão. Mas eles tem rotas muito. Mas muito em vantagem. Olha o Rune que faz no topo. E o Olaf não tem onde ir. É selva. Espera empurrar a rota. Aí vê se está o Rune lá em cima. E espera mais um pouco. Porque se ele chegar ele vai ser solado pela Raynova. É, está bem complicado mesmo. O Zitai no momento difícil. Ele já morreu 3 vezes. Mas também pegou 2 eliminações. Então ele tenta crescer. Ele está indo ali para o Cotelo Negro. E olha só onde está o Raynova. Ele avançou demais até. Ficou bastante exposto. Porque ele foi para cima. Teve o teammate para cima dele. Mais atordoamento. Chega também o Febem. Fazer a cobertura. A equipe da IG. Gasta o teammate da Kalista. Pode voltar até relativamente rápido. Tentaram pegar o Raynova. Mas com isso. A Fenerik fez o que era preciso. Chamou a atenção. Tirou a IG de perto da última tier 1. E a Fenerik conquista então. A última torre da primeira linha de defesa da equipe da IG. É mais território. É mais mobilidade. E possibilidade de mais visão para a equipe europeia. É, e se rolar uma jogada lá embaixo. Vai ter a ausência de uma maneira de salvar principalmente o Kiris. Não é nem iniciação. Mas às vezes salvar uma N. Que se expõe muito. Tem flash tibers. Se a N não finalizar rápido aquele alvo junto com os aliados. Sobra para ela. Então não vai poder ser salvo ali por enquanto. Tem rotação aqui da Fenerik no topo. Chefe na parte de cima da selva. Melhor dizendo da Invictus. Que vem roubando a azul. Eles tem o tempo. Eles roubaram daquela última vez. Não vão deixar passar dessa. Vem ali em conjunto pela parte do meio. Deixando só o Rekers farmando. E parece que eles querem ali dominar a parte do topo. E mesmo com o espírito do lobo dando visão. A equipe da IG não poderia fazer absolutamente nada. A Fenerik estava concentrada em massa. Perto daquele azul. Segundo roubo então realizado pela equipe da Fenerik. Em cima da selva da equipe de IG. Que aproveita os espaços. Cria ainda mais essa vantagem. Para para ali o Fevin. Colocou o que tinha para cima dele. O Cacau também foi para cima. O flash é gasto. Ultimate na sequência. O Cacau perdeu metade da vida. Mas não vai ter continuidade na jogada. Mas mesmo assim foi um bom flash aí tirado do Fevin. Ele tinha sentinela. Então ele ganhou a vantagem de acreditar que o Fevin tinha ali uma visão antecipada da chegada dele. Tinha sentinela dos dois lados nesse caso. Então os dois se viram. Deu melhor ali para o Cacau. Eu diria pelo flash do Fevin. Mas ainda assim é um trabalho duro que a Invictus tem que fazer nessas outras rotas. Para compensar a situação de uma Riven. O fato é. Gankar o Huni nesse momento do jogo não dá. Não tem como. Ele está forte a ponto de encarar dois. Eu diria até que arriscaria três. Dois com certeza. Três talvez. Então se você mover muita coisa para uma Riven que está no top nesse momento do jogo. Você abre espaço para outras coisas serem feitas pelo time inimigo. Embaixo, no meio. Então a IG tem que concentrar muito mais em crescer, farmar no jogo. E esperar que essa Riven não pegue mais a bate até o ponto deles poderem lutar por um dragão. E o Huni vai fazendo o que ele precisa. Ele pegou uma grande vantagem. Então ele coloca a pressão. Além de rotacionar bastante. Ele já chega perto da Tier 2. O Zetai vai ter que ir para lá. Mas ao mesmo tempo é complicado. Dá o combate contra o Huni. A equipe da Fane que aproveita o momento. Vai para o dragão. E vai executar o seu segundo. Sem nenhuma dificuldade. Toda a equipe da IG foi em busca do Huni. Querem a neutralização. E vai acontecer. Expandiu demais. Tentou ir para dentro da selva inimiga. Existem cinco jogadores por lá. Acabaram garantindo a eliminação. É a segunda vez que o Huni morre na partida. O Yellow Star agora vai buscando tempo para ter visão da selva inimiga. De toda a equipe inimiga que vem chegando. Já era previsto que todos descessem. Pelo menos para defender a rota inferior. Mas o problema é como eu falei. Se você foca tudo em cima de uma Riven. Você abre espaço para acontecer outras coisas. O dragão aconteceu nesse meio tempo. As rotas foram empurradas. Então a IG de uma Riven 6 barra 2. O que tirou talvez tenha sido só o ouro. Tudo bem que para o Rook é importante. Mas mais um dragão para a Fnatic. Mais vantagem para eles. A equipe da Invictus tem que tentar controlar. É difícil, né? Falar assim parece fácil. Mas tem que tentar controlar mais outros pontos importantes do mapa. Não só essa Riven que está afidada. Com toda certeza. É importante sim se preocupar com o Huni. Mas não é tudo. Ele vem muito forte. Ele tem seis eliminações. É a grande potência no momento da equipe da Fnatic. Para as batalhas, para os embates. Mas, como você falou, né Pepo? Se deixar o foco todo em cima dele. A Fnatic vai retacionar. Vai levar torre. Vai levar dragão. É muita coisa. Vai começar a ganhar uma vantagem que não vai dar para ser parada. Porque é uma vantagem global. Já o Huni tem uma vantagem individual. Claro que bem explorada pela Fnatic. Que vira uma vantagem de grupo. E olha só. GP seguindo o Yellow Star. Ficou para trás. Um velhíssimo flash. Um Raynover no meio de três jogadores. Vencendo o teleporte. O Huni aparece por ali. Tem a proteção. Ele vai para cima do Kid. Um bom ultimate. Joga ele para cima. Quase foi atordoado. Acaba recebendo somente um pouco de dano. E a Fnatic que recebeu o engage. Acaba conseguindo sair. É. Chega rápido o Huni. Usa o teleporte. Uma boa jogada do Yellow Star também. Ele ficou ali num momento onde parecia que ele não tinha fuga. Jogou todo mundo num caminho onde a ultimate dele ia pegar. Aí sim flechou. Então, uma boa jogada. O Huni ali até leva a mão da Sônica. Mas a Fnatic faz o que queria. Que era levar essa torre. Usou recursos. Mas válidos. Válidos para levar a segunda torre. E olha. Não tem buff para a Invictus Gaming. O azul. Eles já não tem controle de tempo sequer. Claro. Eles podem dar a olhar. Mas quando voltar. A equipe da Fnatic já vai estar esperando para roubar. E tirar das mãos. De quem quer queira pegar. Vermelho. Mesma coisa. Até agora. A Invictus não teve o primeiro buff no jogo. Olha. É a terceira vez no ano. Que o Huni joga com a Riven. Ele jogou duas vezes esse ano. Durante a LCS. Uma contra a equipe da Unicorns of Love. A outra contra a Rocati. Venceu nas duas ocasiões. Então ele traz um campeão. Que ele vai conseguir colocar um bom impacto no jogo. Já está conseguindo colocar esse impacto. Mostrou isso muito bem naquela jogada na rota inferior. Vai dando o espaço que a sua equipe precisa. E concentra seis das sete eliminações. Na sua mão. Ele continua no topo. Vai forçando. Quando ele não tem teleporte no momento. Então tem que tomar cuidado com isso. Caso a sua equipe precise. Ele tem que estar atento para o deslocamento ser veloz. Exato. E ele está empurrando. Já com a 60% sangue. Então é mais escudo. Mais proteção. Cura. Meu Deus. É uma Riven muito forte no jogo. É muito difícil controlar. Ele fez ali a distorção. Então ele vai ter teleporte. Mas ele tem flash. E olha só aqui no meio. De novo. O Yellow Star perseguindo o ultimate para cima dele. Vem o Rookie também com o ultimate do Yasuo. O Yellow Star vai ser eliminado. A equipe da Fnatic começa a ficar um pouco agora fora de lugar. Muito sozinho ali agora no meio. O Yellow Star foi pego. A equipe da IG aproveita essas brechas. A gente vai ver no replay ali o que acontece com o Yellow Star. Coloca uma sentinela. Mas aí não tinha mais como fugir. E o ponto alto ali foi ultimate realmente do Rookie. Causar todo aquele dano em cima do suporte da equipe da Fnatic. Que está andando sozinha. Separou um pouco depois da fase de rotas. Claro que não é o momento ideal deles lutarem ainda. Porque o Reckless precisa de talvez mais dano para participar da luta. O problema é que ele tem muita velocidade de ataque. Isso pode contribuir para atordoamento. Mas dano em geral é jogar muito em cima do Rune e em cima do Febvan. Então o que o Reckless vai fazer agora é farmar. Ou fazer o Barão com o time como é o que está acontecendo. É uma opção melhor até né. Foram para o Barão e olha como essa vida derrete. Que chamada brilhante da equipe da Fnatic. O Barão vai ser confirmado. O Cacau evapora. Perante o dano da equipe da Fnatic. O Kid já o foco. Gasta o flash. Um ótimo tibra. Vem segurando. O Kid acaba ficando para trás. Eliminado. O Reckless fica com abate. O Kid não senta a fugir. Não vai ter escapatória. O Raynover garante eliminação. Barão. Três kills para a equipe da Fnatic. E vão conquistar muito mais Febvan. E olha o desespero da Invictus Gaming de olhar. O momento em que o Barão foi feito. A rota do meio vai ser finalizada agora. E muito rápido. Tinha Minion chegando e a Minion de Barão. Ou seja. A Fnatic vai arrastar esse meio com uma velocidade imensa. Pegou os abates. Não teve espaço livre para fazer isso no topo. O Rune também vai levar. Então o pior momento para que a Invictus morresse tentando contestar o Barão era agora. Porque eles perderam toda a rota do meio. E consequentemente do topo. Que jogada da Fnatic. Que visão de jogo. Eles viram que tinha velocidade para matar o Barão e não pensaram duas vezes. E olha o ganho que eles têm. Eles garantiram o Barão. E olha só. Agora a perseguição. Belas as quebradas do Rune. Sai da onda Sônica agora. A equipe da Fnatic já limpou o meio. Conseguiu Super Minions nessa rota do meio. Leva agora a Tier 2 do topo. E quer levar a última torre de rota da IG. São três jogadores da equipe da Fnatic batendo nessa torre. O dano é alto do Rekles. Eles tentam fazer essa destruição. Vão conseguir o que tudo indica. Já chega mais um jogador agora. Quatro contra três. Minions de Barão chegando. A IG vai ter que recuar. E a Fnatic limpa completamente as três rotas. É, não tem como. O Cacau podia, podia tentar uma jogada ali. Mas seria mais pra matar e morrer do que qualquer outra coisa, né? Ele daria o Insec, mas seria focado logo em seguida. Rune vai limpando tudo que ele vê pela frente. Ele não tem dia ruim, não. Selva, Minions. E a gente vê ali o Cacau tentando fazer a jogada. Mas o grande problema era. Ele ia dar o Insec no Yellow Star. Era o único alvo que ele poderia fazer isso antes de ser ali derretido. Mas Yellow Star, tirar ele do Barão, não era ele que estava causando dano. Então, tipo, foi uma jogada bem esquisita. Não ia tirar o Barão da Fnatic. E se o Yellow Star morre, tanto faz, tanto fez. Não era ele que bateu nas torres do meio depois. Então, complicado a jogada do Cacau. Tanto é que a reação dele na câmera, na hora, foi colocar as mãos na cabeça e lamentar e lamentar por três vezes seguidas. Porque ele viu que realmente não teve sentido no que ele fez. Agora, Fnatic faz mais um dragão. Tem o Barão nas mãos ainda. Tem visão de jogo. A Fnatic tem tudo nessa partida. Tem tudo o que quer pra ganhar. E a vantagem já é colossal. O ouro é gigantesco. As torres, sete torres a zero. Sete torres a zero. A IG não conquistou nada de território. Nenhuma torre, nenhum dragão. Zero objetivos. Eles tentam se defender. Tentam garantir um pouco mais de tempo. Mas a Fnatic vem absurdamente poderosa na partida. Consegue impor um ritmo muito intenso. No topo, o Rune vai empurrando. E aqui embaixo, quatro jogadores. Minando as defesas da torre de Nibidor. E chega agora uma nova onda. Ó, vai chegar e vai derreter essa torre. Se o time da Invictus não inicia agora, eles vão perder não só essa torre, como lá em cima também. Iniciou. E olha só o Tibur. Na TV Campo Gavítico parou o Cacau. Enquanto isso, no topo, o Rune vai levando aquela torre. O Ultimate no Yasuo já garante a eliminação. Vamos esperar o Feven. Um bom Ultimate. Agora o Brown vai segurando o máximo que pode. O Cacau é eliminado. O Rune com pouca vida. Também vai cair. Double. Triple. Kill para o Reckless. Vem para o Quadra. Vem para o Quadra. Quadra. Kill para o Reckless. Será que tem Penta? Vai deixar. Vem para o Penta Reckless. Vai dar perseguição. O Kid com pouca vida. Vai com a cima nele. Mais um hit. Consegue. Ace da Fenerick. Mas o Hello Star rouba o Penta do seu companheiro. O Hello Star chega sendo aquele amigo chato. Fala para de zoar e vamos terminar esse jogo. Tentaram, mas não conseguiu. Viu que os games foram atropelados pela Fenerick. Vitória da equipe da Fenerick. E que vitória. Olha só. Focou o Hello Star. Estou reclamando. Peguei a kill. Não teve Penta, mas teve brilhantismo. De novo a Fenerick. Um jogo perfeito. Não perdeu nada. Controlou tudo. Não teve uma torre destruída. Não teve perda de dragão. Não teve absolutamente nada. E com essa vitória. A gente já anula automaticamente a possibilidade de 3 race e 4 race também. O empate triplo. O empate quadruplo. Não é isso, Jesse? Exatamente. Só teria um empate triplo ou quadruplo caso houvesse a vitória da Invicus nesse jogo. Como não houve, a chance agora é de ter um empate único e haverá. Sim. Automaticamente tem empate. Terá um empate. Agora vai depender desse jogo. As chances são empatar a Cloud9 com o HQ ou Cloud9 com o Fenerick. Vai depender do jogo da Cloud9 agora. Cada Cloud9 vença, eles podem empatar com uma das duas equipes pela primeira colocação, quem vem ser no próximo jogo. Cada Cloud9 perca para a Invictus agora, eles vão empatar com a perdedora do último jogo pela segunda colocação, valendo a vaga no mata-mata. Com toda certeza. Então a equipe da Invictus está fora, agora a possibilidade de passagem de fase e essas três equipes que sobraram, a equipe da Fenerick, a equipe da HQ e a equipe da Cloud9 vão disputar as duas vagas para essa passagem. Mas olha, pelo dia inspirado, a Fenerick está moralmente com essa vaga, basicamente. Está muito bem, né? E é engraçado, porque semana passada a gente não viu a Fenerick que a gente estava vendo na LCS e a gente se surpreendeu. Mas, de novo, prova de que uma semana depois, como as coisas mudam, como os times conseguem encaixar muito melhor o jogo deles. Perfeito. Vamos acompanhar então agora os melhores momentos da talinha para vocês, essa vitória estonteante da equipe da Fenerick para cima da IG. Pois é, e a Invictus agora, como já está eliminada, joga a seguir contra a Cloud9, até um pouco abalada moralmente, na minha opinião. Mas eu não sei se vão entrar para perder, não. Porque ontem a gente teve a LGD, eliminada também, vencendo os jogos. A LGD foi eliminada na primeira partida que jogou e venceu as duas seguintes. Então, não tem essa de por que vai entrar eliminado, vai entrar para perder, vai entrar para ganhar, vai entrar para mostrar o nível de jogo que tem, vai entrar para mostrar que não veio para o Campeonato Mundial de brincadeira. E a Cloud9 tem que tomar cuidado, porque se não jogar, tudo que sabe, vai ter maus momentos, porque vai acabar tendo que desempatar ou com o meu HQ, ou com a própria Fenerick pela segunda vaga. Então, a Cloud9 tem duas chances ainda de classificar. Se vencer agora, classifica, se perder, ainda vai ter um jogo de desempate. Então, ainda é um momento bom o time da Cloud9. Com toda certeza. E olha, na sequência daqui dos maiores momentos, a gente vai ter entrevista com o Rune, então, top laner da equipe da Fenerick, que foi um dos astros dessa vitória, né? É, aquela luta na rota inferior que ele conseguiu com a Dracil, praticamente definiu o jogo. Ele teve uma vantagem muito grande, em seguida, em Víctor se cometeu o erro de querer gankar, justamente ele. Tava preparado o Rain Over pra dar um counter gank e nunca que eles iam levar melhor no 2 contra 2. É lógico que a Riven, forte do jeito que tava, ia acabar conseguindo levar melhor. E voltar sobre o Kennen, que a gente já comentou bastante hoje. Quero dizer que nesse jogo ele me convenceu. Teve momentos, lutas, onde a presença dele foi importantíssima, o atordoamento dele foi importantíssimo. E não é porque quase pegou o Penta, não. Mas porque ele jogou muito bem contra essa composição de curto alcance do time da Invictus, onde todo mundo precisava chegar perto dele e era importante atordoar todo mundo. Se tivesse garantido o Penta ou não, tiverem a mesa, na minha opinião. Porque foi uma escolha muito forte pra esse jogo. E mostra que esse jogo, pelo menos, teve uma característica muito diferente do jogo anterior que eles usaram no Kennen. O time da Invictus tava todo com uma composição de curto alcance, que seria muito penalizada. Aliás, nesse jogo, o time da Invictus com uma composição de curto alcance, que seria muito penalizada pelo alcance da Ultimate do Kennen. Na partida anterior não foi exatamente isso, não foi dessa forma. Em todo caso, o Cloud9 não tinha entrado pra aquele jogo, mas a Fenerick dá um passo à frente pra se classificar pro Matamata. Que belíssimo passo, por sinal, né? Realmente um dia inspiradíssimo, a Fenerick duas partidas brilhantes até o momento. E eu concordo plenamente com vocês, a STV, esse Kennen agora sim fez todo o papel que precisava, conseguiu segurar. Teve uma teamfight na selva, naquela parte azul da equipe da IG, que aquilo foi perfeito. Todo mundo foi stunado pelo Tibres, ele conseguiu sair, segurou com o ulti e naquele momento deu tempo da Fenerick continuar a luta e saíram várias eliminações. É um dos pontos que acabou sendo muito favorável pra equipe da Fenerick. É, a investida relâmpago também ajudou bastante, ele mantém a perseguição. Então, foi um momento onde o kit dele encaixou muito bem. Claro, também méritos da Fenerick de jogar de uma forma eficiente pra encaixar, jogar pelo midgame, buscar o momento do Kennen na partida. Com toda certeza. Como eu falei já, já já a gente vai pra França pra ter entrevista com o Rune, o top laner da equipe da Fenerick, que foi um dos grandes nomes dessa partida. Também foi um grande nome no primeiro jogo que eles disputaram hoje. A Fenerick nesse ritmo vem muito forte, vem muito intensa. O que é o contrário da equipe da Cloud9, que começou 3-0 no Mundial e surpreendeu todo mundo e agora está zerada, Pipo. Com duas derrotas, uma situação muito complicada. Tem que ser constante nesse Mundial, não adianta. As equipes voltam fortes pra outra semana. Até nesse ponto, a Fenerick se deu melhor, né? Porque ela teve um aprendizado até do estilo de jogo, perdendo, claro, pra algumas das equipes, mas voltaram fortes. E é do estilo de jogo deles, eles se reinventaram, trazerem coisas novas, como foi o caso desse Kennen. E eles estão ali realmente só esperando pra passar pra próxima fase e se renovando. Vamos ver se vão conseguir manter o nível. Pois é, tem que esperar pra ver se realmente vai conseguir. E agora, vamos diretamente pra França pra entrevista com o Rune. Com você aí, Dócio. Obrigado, Chef. É isso aí, a gente tá aqui ao vivo com o Rune. Eu quero bater um papo com ele. E ele, que é um cara bem divertido, bem engraçado, brinca sempre. Eu quero saber se essas boas vibrações ajudam no time nessas horas de pressão. Então, você é um cara muito engraçado, sabe? Eu gostaria de saber que as boas vibras de você ajudam o seu time nesse momento de pressão. Bom, ele disse que ele sempre tenta tirar essa pressão, fazendo alguma brincadeira, alguma coisa assim, e os fãs sempre adoram, por isso que ele se sente muito bem, assim. Tá, agora eu quero saber dessa jogada incrível que ele fez, o quadra kill, que vai entrar pra história do Mundial. So, Rune, primeiro de tudo, congratulations on that quadra kill, was awesome. Just tell me, how can you make this kind of decision so quickly? How can you see everything and then just flash and get this quadra kill? For me, I didn't know, I didn't realize after I got caught the kill as well, because it was like, it was a really quick situation. I just, I don't know, I just used flash and then maybe they focused on me and then they didn't focus on me at all, so that's why I could get it, I think. É, ele disse que ele só viu, flashou, foi pra cima, e ele acha que deu certo porque ninguém tava focando ele, né, então por isso deu tudo certo. Thank you so much, Rune, e... Yeah, thank you so much, congratulations, é isso aí, a gente vai voltar pro Brasil, agora é com vocês.